Depois de terem somado três pontos na sexta jornada em Braga, os dragões já afinam detalhes para tentar novo triunfo, desta vez na sétima ronda do campeonato. O rival é o Sporting Clube de Portugal, para quem Reinaldo Garcia olha apenas como mais um adversário a quem quer roubar três pontos. Não é por ser um rival, por si ser direto, que vamos ter mais atenção ou vamos aplicar-nos mais. Mas pensamos jogo a jogo, se ganhamos são mais três pontos, e é o que nós procuramos, é ganhar os três pontos e continuar a somar. O Sporting, atualmente em sexto, saiu de um período de três jogos sem somar vitórias e parece ter ultrapassado a crise de resultados. Apesar dos cinco pontos de vantagem sobre os Leões, dentro do grupo de trabalho portista, ninguém quer falar de favoritismo. Não, não, neste jogo não há favoritos. Podemos ter uma pequena vantagem de jogar em casa. Temos de aproveitar, mas acho que são jogos que tudo pode acontecer. O Sporting tem uma grande equipa, tem grandíssimos jogadores, e como tu dizes, não estão muito bem, tem altos e baixos, mas nós vamos esperar que o Sporting é um Sporting muito forte, e esperamos estar também ao nosso nível e poder ganhar. A jogar a cada três dias, devido aos jogos da Liga dos Campeões, o antigo jogador do Barcelona garante que isso não vai retirar frescura ao futebol do Porto. Temos gerido bem a equipa, a equipa técnica acho que tem visto esse pormenor e acho que estamos bem. Apesar de ter a carga física, como tu dizes, de jogar entre semana, mas pronto, acho que estamos compensando nos treinos, por isso acho que vamos chegar bem ao jogo. Este sábado, às três da tarde, no Dragão Caixa, o Futebol Clube do Porto recebe o Sporting Clube de Portugal no primeiro clássico da temporada azul e branca de hockey em patins. Se não puder estar no pavilhão, pode sintonizar o Porto Canal e seguir em direto e em exclusivo o duelo de rivais. Se não puder estar no pavilhão, pode 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 estar